Fala aí pessoal, sou o Sheik, vou para mais um vídeo aqui de estudo, o mini índice no dólar que a gente faz aqui para o nosso EAD, vou começar aqui pelo mini índice, hoje foi bem legal, no final de semana a gente vai postar como é que foi a semana, fazer um check out de mercado, na sexta-feira, para a gente ver como foi a semana, hoje o mercado começou ainda uma queda, o pessoal que às vezes quer comprar no topo, dá uma complicada aqui e cria viés de baixo, tem que tomar cuidado com isso aí, a gente pegou o preço aqui, ainda pegou essa compra legal aqui, rompimento, vamos com ele, veio forte, e a gente tinha alvo, por quê? Porque a gente estava trabalhando em cima de um rangezinho aqui, bem definido, a hora que ele caiu para dentro do rangezinho, a gente estava esperando nosso alvo aqui, ele testou, foi buscar lá o lado de fora do nosso range, e o que a gente tem para amanhã aqui no mini índice, a gente observa aqui que ele pode já abrir guepado nessa região aqui ou nessa região aqui, tá? Abrindo abaixo desse ponto, ele pode vir testar esse ponto aqui, e cair nessa região aqui, trabalhar um pouco aqui, voltar lateralizar nessa região, pode voltar a cair aqui, pode, ele pode testar aqui e voltar a cair aqui, tá? Então a gente vai observar isso aqui, essa abertura a princípio, tá? Ele pode ficar lateralizando aqui, tá? Ele pode ficar lateralizando aqui, abrir, voltar a testar, ou abrir, já vim buscar o fundo aqui, tá? Trabalhar nessa região, tá? Trabalhar nessa região e voltar novamente nesse ponto. Não rompendo esse ponto, a gente pode, a partir deste ponto aqui, voltar a ter uma tendência de alta, tá bom? A gente pode ter aí uma, voltar a ter uma tendência de alta. Então é mais ou menos isso aí que a gente espera desse preço. Vamos dar uma olhada no dólar. Vamos aqui no dólar, pessoal, mas antes de a gente dar continuidade aí, dá um like aí pra gente aí, comenta se tá bom aí a gente continuar no Profit Chart aí, fazendo esse estudo pelo Profit Chart. E o pessoal que tá me perguntando aí do Cruzeiro, dá tempo, cara, se correr ainda dá tempo aí, tá? Dá tempo e é só entrar no grupo, só entrar no grupo e o pessoal troca ideia lá, em relação a... Entrou bastante gente, sim, pra dividir as cabines, pra ficar mais barato, pra estar participando, tá? Então é só entrar no grupo lá que você vai conversar com o pessoal. O itinerário, novamente, aqui rapidinho do Cruzeiro, a gente vai fazer passeios pela Argentina, sai de Santos. E vai pra Argentina, passa no Uruguai, a gente vai ter os passeios, né? Nas cidades, tudo mais. Tudo, né? Incluído ali no negócio do passeio. E vai ter o nosso treinamento on-board. Mas a gente vai ter também aquela integração com o pessoal que já é ultra-scalpa, que vai tá lá também. E outra coisa aí é o pessoal que vai fazer parte dos treinamentos, vocês vão começar a receber os QR Code e tudo. A partir do... Já da semana que vem já começam a receber os QR Code, tá? O pessoal que vai fazer parte dos treinamentos. Esse é o aviso aí que o pessoal pediu pra dar. Próximos treinamentos presenciais é São Paulo e Porto Alegre, tá? Já aumentamos as vagas de São Paulo. Só entrar lá no site e se inscrever. Os primeiros vão ter as vagas já garantidas e o espaço na frente ali, né? No ambiente, tá? Pra ter um treinamento com mais qualidade, tá? Mais qualidade, mais tranquilidade pra chegar e não precisar ficar acordando em cima da hora nem nada. Então a gente vai priorizar isso aí também. Beleza? E é isso aí pessoal, vamos continuar aqui no dólar. Aliás, é tudo pelo site lá. Só não entrar no site www.shake13.com.br Você consegue fazer tudo lá. Vamos dar uma continuidade aqui no dólar. O que eu tenho pro dólar aqui? Tem um preço que pode ficar consolidado aqui nessa região. Tá? Trabalhando consolidado nessa região aqui. Tá? Dia todo aqui, tá? Se ele romper esse fundo aqui, ele pode romper esse fundo, voltar a testar. Posso vir buscar abaixo aqui com ele, tá? Busco abaixo esse ponto. Ou, rompendo esse ponto aqui, vamos buscar esse alvo acima aqui. Rompimento, só se romper essa linha aqui, tá? Essa linha aqui, ó. Vou deixar bem destacado esses pontos aí pra gente entender o que tá acontecendo, tá? Vai ficar lateralizando mesmo, tá? Se ele abrir aqui sem estar guepado no fundo, sem estar guepado de rompimento, aqui ele pode ficar lateralizando aqui mesmo. Caso venha abriguepado já acima aqui, que também é possibilidade, né? A abriguepado, ele pode vir testar aqui, né? Testa lá e pode cair e ficar trabalhando aqui. Pode. Tá? Há essa possibilidade. Há essa possibilidade. Tem possibilidade dele abriguepado aqui e romper? Tem essa possibilidade dele abriguepado, testar aqui ou até esse ponto aqui e esse preço subir aqui, né? Testar aqui e ainda subir aqui mais uma vez, tá? Ah, mas já subiu demais. Bom, essa é mais ou menos a movimentação que a gente tem, tá? Essa é a movimentação que a gente tem. A partir desse ponto aqui a gente vai definir tendência, tá? A partir deste ponto aqui a gente vai definir tendência, se a gente vai comprar ou vender. Então a gente está bem consolidado, numa região de distribuição, é mais difícil de vocês operarem. E é difícil mesmo, tá, pessoal? Ele pode ir lateralizando aqui nessa região, buscando uma expansão até chegar a esse ponto aqui, tá? Um pouco mais, até buscar esse ponto aqui pra daí a gente tomar uma decisão, tá? Rompeu o topo, rompeu os pontos, vamos com ele, tá bom? É mais ou menos isso. Ou ele segue aqui, não ultrapassa esse ponto, nem testa aqui. E vem durante o dia aí só andando lateralizando pra buscar esse ponto aqui, tá? É isso aí, tá? Caso venha romper forte por algum motivo de notícia, alguma coisa, notícia, acelera o preço e tal. A gente só tem que estar tomando cuidado no seguinte, stop nessa região aqui, se você está comprado. Se você tiver comprado por algum motivo aqui, sempre stop de segurança. Sempre stop de segurança. Beleza? Pra não ter problema aí de quebradeira de conta, que a gente pode ter movimentos maiores, tá? Hoje o Forex também foi legal e o mercado fora deu uma puxada boa, só que ele pode fazer uma correçãozinha, andar um pouquinho de lado lá o SAP. E a gente tem um mercado um pouco lateral amanhã, meio um pouco difícil aí pra iniciantes, tá? Difícil, com movimentos um pouco maiores. Toma cuidado, tá? Por isso defina seu stop e tudo mais. E vamos pra cima, tá pessoal? Anota aí e vamos que vamos. Beleza? Abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou escreve lá no... Pra mim no privado lá. Entra no nosso grupo lá no Telegram, tá? Tem lá o material gratuito pra vocês estudarem, tá? Tem um canal lá, só rolar pra cima lá vocês vão encontrar. Um canal de materiais, todo selecionado, tá? O nosso grupo de Telegram é exclusivamente informativo, né? Então, agora, né? É exclusivamente informativo. Tá bem focado, que a gente tá bem focado. A IAD tá bem focado. A galera conseguiu tirar grana pra ir no cruzeiro. Conseguiu tirar grana pra fazer presencial. Conseguiu tirar grana pra limpar o nome. Tão indo pra cima, tão estudando, tá? Agora sim, só consegue quem estuda, tá pessoal? Só consegue quem se dedica. Sem dedicação, sem estudo, pode esquecer. Beleza? Valeu, tamo junto. Abraço, sucesso pra vocês. Até a próxima.